com os psicodélicos, as plantas, isso é de alguma forma diferente? Ou seja, isso ajuda a pessoa a mudar a estrutura dela como pessoa? Então, vou aqui dizer duas coisas para poder responder. Primeiro, todo o trabalho com plantas não é para toda e qualquer pessoa. Há pessoas que não podem sequer tomar. Têm condições físicas e mentais e emocionais que não os permitem tomar. Portanto, todo o trabalho hoje em dia com as plantas tem que ser altamente seguido por um profissional. E eu diria que o melhor dos profissionais é aquele que liga a sabedoria antiga e a ciência. Portanto, temos que saber dos dois mundos. Os indígenas normalmente estão muito ligados à parte mais espiritual e hoje em dia o medical care system em que estamos a falar natural psychedelics therapy, assista therapy, fica muito baseado na ciência. Contudo, quem toma percebe que não há como dividir. Está tudo junto. Eu acredito que os processos dos medicamentos muitas vezes são necessários, porque a pessoa se não dorme há três meses, se não consegue atingir níveis diariamente de relaxamento, de voltar a sentir alegria, ela precisa de uma ajuda. Agora, o processo que a levou a estar deprimida não foi trabalhado. Portanto, não alterou nada. Quando o dia quiser deixar, e mais a comunidade científica em geral, acredita que é só um processo bioquímico, portanto, fisicoquímico do corpo e por isso falta-lhe uma substância. Portanto, muitas vezes nem pensa que o processo não faz parte só da parte química do corpo. Muitas vezes essa parte química do corpo vem de um processo emocional, vem de traumas não resolvidos, vem na incapacidade de uma pessoa ter uma voz, ter autoconfiança. Portanto, o corpo começa a responder com a sua parte química e começa a criar, aumenta o cortisol, baixa outras partes químicas e o que acontece? Começa a criar uma depressão e às vezes tem dores profundas no corpo. E então, o Sistema Nacional de Saúde, a parte de medicação, fica só neste nível químico, mas não se cura o que levou a pessoa a ir. Então, muitos casos precisam, porque as pessoas não podem estar com pressões profundas sem dormir, mas eu diria que tinha que ser algo passageiro. Há casos que há pessoas que têm que tomar para o resto da vida. Pois. Também existe. Isso. Porque não conseguem sobreviver. Mas eu diria que uma grande porcentagem, mais de 90%, que está a tomar medicação hoje em dia, com um processo profundo de terapia, muitas vezes com natural psychedelics ou outros psychedelics, tem acesso, ou porque, às memórias, o que levou ali a sentir o que faz todos os dias, isso vai ajudar eles a terem um processo de regeneração e voltar a resgatar a sua própria vida. Porque é isso que nós temos que ajudar a pessoa a fazer. Exato. Exato. Sem isso vai ser muito difícil a longo prazo ela ter realmente uma cura completa. Exato. Exato. né